O que é isso? Uma banqueta É, mas eu pego a macete Você só tá segurando ali O cabelo espera Vai que você tá segurando Vai Vai É bom que daqui a pouco Ele canta Vai 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 E lá em casa ele desce Lá em casa tem o degrauzinho da cozinha Aí tem uma begal Aí tem um escadinho Aí ele vai branchando Igual ele tá fazendo aqui É É, tem que ser do Michael Jackson Não 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 Eu só Eu Acho que ele ainda vai tentar Ele ficou pensando o que que eu vou fazer Agora eu vou Tá Não Eu já pedi no colo Eu queria dormir depois Eita 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 Eita